Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ainajou com o Pé Canhoto, joga essa bola na área para o Kazin, tentou de bicicleta, acabou passando! Gol do Corinthians! Eu sou o Maicon! É o Maicon com o Pé Canhoto! Gol! Gol do Corinthians! Maicon com muita categoria! O time, pedindo o time lá dentro da área. A cobrança é feita, sobrou para fazer! Gol! Gol do Corinthians! Maicon! Agora vem levando, agora vai chegando em bloco com o Clayson. A bola foi boa para o Maicon! Gol! Maicon! Gol do Corinthians! É o timão tentando levar um bom resultado para a Argentina, mas por enquanto, 29 e nada de gols, hein? Olha o Corinthians aí! Marcial limpou, cortou, cortou por dentro, rolou, tentou de primeira, olha o Maicon! Gol! Gol! É do Corinthians, é de Maicon para o timão! Gol! Rodriguinho, traz de novo por dentro, pode até arriscar. Preferiu rolar para o Maicon, também cabe o tiro, o golaço! Gol! 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 A tentativa do corte, Gabriel colocou no meio, olha a sobra, lembrou, 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 lembrou! Gol! É do Corinthians! Maicon! O cano! Lequebra do子, Gabriel colocou no meio, olha a sobra, lembrou, 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 lembrou. Ônro, o Som fail, tá alto, lembrou, 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 lembrou. Lembrou, 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 lembrou. E o Caixa é uma parede e com, calcante par para assuntos. Ambrou, lembrou, lembra, lembrou, lembrou!